Hoje aqui em Sorocaba nós estamos aplicando o Empreenda, o Empreenda é um curso que visa apresentar o processo empreendedor partindo do comportamento, partindo do processo comportamental, do entendimento de como ele é, como ele pode se reconhecer como empreendedor, empresário, desenvolver a sua visão de futuro com base no negócio e a partir dessa primeira visão ele vai ser capacitado com ferramentas de inovação, de ideação, de criatividade, de aplicação durante toda a jornada do curso. Ele vai entender qual que é o processo que o empreendedor passa e quais são os pontos fundamentais que ele tem que levar em consideração para ter um resultado positivo no seu negócio. Seja ele um empresário, seja ele um potencial empreendedor ou alguém que tenha uma ideia e um projeto para colocar em prática. Eu acho que o Empreenda ele vem para realmente complementar, porque a gente trabalha as ferramentas de gestão do negócio, da criação do negócio, de todo o desenvolvimento, quando é realmente de um princípio, né? Quando a gente está começando um negócio, quando a gente tem uma ideia. E eu acho que muitas vezes até a gente acabar decidindo se a gente vai mudar a própria ideia, porque a gente acaba descobrindo que aquela ideia que a gente tinha, né, um sonho, uma paixão, um amor, não é realmente o que o mercado está procurando. Então eu acho que o Empreenda ele consegue deixar tudo isso mais claro, mais palpável, deixa de ser uma idealização para ser um negócio de verdade. A gente deixar a empresa que a gente tem ou os negócios que a gente tem por uma semana pode parecer muito difícil, mas acho que o retorno que a gente tem em cima disso é muito maior. Para quem nunca participou do SEBRAE, eu diria que é fundamental. Eles te pegam, bem dizer, pela mão e te levam para o rumo certo. Eu tinha várias ideias, mas não sabia qual que eu ia estar aplicando. Desde o início do curso já é trabalhado isso. Assim, você entra pensando em alguma coisa, eles fazem você refletir bastante para o que você quer, para a sua vida, para depois estar te ajudando a desenvolver o seu projeto, o seu negócio. Então eu acho, e outra, os profissionais também são sensacionais. Eu comecei um negócio já despreparado, agora que eu reparei nisso. Então daqui para frente eu vou começar a aplicar o que eu aprendi aqui hoje para ter um sucesso. Porque é uma coisa que eu não via, não estava indo durante dois anos empurrando as coisas. E o Empreenda me deu a ferramenta certa e me fez acreditar que eu posso ter o potencial para melhorar isso daí. E agora sim, vamos procurar melhorar, né? A ferramenta a gente tem, aprendi bastante coisa aqui no Empreenda, motivou bastante. Estou acreditando que o negócio vai ter sucesso. A gente está criando a identidade da minha empresa, então o Empreenda, ele trouxe realmente clareza. Como eu devo atuar, como realmente entender quem é o meu público, como evitar erros típicos aí que vão atrasando o meu resultado ao decorrer do tempo. Uma pessoa que está começando um negócio sem uma orientação como essa que eu estou tendo, a chance dessa pessoa dar errado, de não dar certo esse negócio dela, esse empreendimento dela é muito grande. É muito grande. É fundamental hoje a pessoa, antes de qualquer coisa, ela ter planejamento. E o Sebrae hoje está na vanguarda, está na ponta com relação à estratégia e planejamento de negócio. Após os clientes participarem por diversas ferramentas que foram apresentadas à Empreenda, é o dia que ele vai trabalhar a força dele para ele aplicar isso no mercado. Então eles saem muito mais preparados aqui para colocarem em prática aquilo que foi desenvolvido durante o curso e aptos para fazerem outros cursos aqui da casa, né? Então eles vão buscar mais aspectos de gestão, né? Para completar tudo o que foi visto com relação ao processo empreendedor. Legenda Adriana Zanotto